O Galaxy S21 é uma evolução do Galaxy S20. Parece ser a frase mais óbvia do mundo, mas talvez não seja se a gente pensar nas mudanças de um ano para o outro. O novo topo de linha da Samsung ganhou um chip mais potente e suporte ao 5G, mas perdeu itens como tela curvada, expansão de memória, resolução Quad HD e, claro, o carregador. Até o acabamento mudou. A traseira de vidro saiu para dar lugar ao plástico. Mesmo com algumas baixas, o dólar não ajudou e o Galaxy S21 desembarcou no Brasil em versão única de 128 GB por R$ 5.999 ou R$ 500 a mais que o preço de lançamento do seu antecessor. Faz sentido? Quais foram as melhorias em relação à geração passada? Eu sou o Paulo Riga, testei o novo smartphone premium da Samsung nas últimas semanas e conto minhas impressões nos próximos minutos. Antes temos o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso que ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. O Galaxy S21 foi oferecido pela Samsung por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net barra ética. Então vamos lá. O Galaxy S21 é mais bonito pessoalmente do que nas fotos promocionais da Samsung. A cor violeta, que me faz lembrar dos bons tempos do Galaxy S9 e certamente seria a minha escolha em vez do branco ou cinza, traz um contorno em volta da câmera que se integra à moldura de alumínio em um tom de bronze. O resultado é um aparelho elegante e bem construído, como se esperaria de um smartphone premium. Mas não dá para ignorar o elefante no meio da sala. Repetindo a estratégia do Galaxy Note 20, a Samsung eliminou o vidro na traseira e o substituiu por um plástico fosco. Você pode argumentar que o policarbonato é resistente a quedas e que a maioria das pessoas coloca uma capinha por cima de qualquer forma, mas é fato que esse não é o acabamento esperado em um celular de R$ 6.000. Eu não acredito que uma traseira de plástico ou vidro influencie tanto em uma decisão de compra, mas ainda assim a escolha da Samsung é decepcionante porque ela aconteceu na linha premium, que representa o que a marca pode entregar de melhor, ela faz o celular parecer de segunda classe, já que os rivais têm materiais mais nobres e me remete às épocas tenebrosas do Galaxy S5, quando o design da Samsung só não era mais criticado do que o software. A tela também foi rebaixada, mas pelo menos está longe de ser uma decepção. A gente continua com um painel AMOLED de 6,2 polegadas, que surpreende pelo brilho forte, pelas cores atraentes sem exagero na saturação e pelo contraste infinito, que possibilita excelente visualização sob a luz do sol. A taxa de atualização variável, de 48 a 120 Hz, garante a sensação de fluidez sem gastar tanta energia ao exibir conteúdos estáticos. A resolução, que era de 3.200 x 1.440 pixels, caiu para 2.400 x 1.080 pixels. Como o Galaxy S10 e o S20 já vinham configurados de fábrica no modo Full HD, a maioria das pessoas não deve sentir nenhuma diferença. E mesmo quem fazia questão de desperdiçar a bateria usando o aparelho na resolução máxima, não deve perceber a redução, já que a definição continua impecável. Na prática, a mudança só afeta quem usava headsets de realidade virtual, que estão juntando poeira e muitas gavetas pelo mundo. O Android 11 do Galaxy S21 roda a interface One UI 3.1, que me agrada pela uniformidade visual e por ser bem projetada para ser usada com uma mão só, o que é ainda mais facilitado pelo tamanho compacto do aparelho. O suporte à caneta S Pen é exclusivo do Galaxy S21 Ultra e não está presente no irmão menor. Mas todas as outras funcionalidades de software foram mantidas. Isso significa que a gente tem uma boa integração com o Windows, o que permite atender ligações, ver notificações e acessar as fotos mais recentes diretamente do computador, além de recursos como o DeX, que transforma o celular em um desktop com uma interface de janelas flutuantes em uma área de trabalho. O Samsung Pay, mesmo tendo sido capado na nova geração, perdendo suporte à tarja magnética, continua com o NFC e os principais bancos e fintechs. Assim como outros smartphones recentes da Samsung, o Galaxy S21 tem promessa de três anos de atualizações de Android, o que deve garantir a chegada de novidades do Android 13 e talvez até do Android 14 por parte da fabricante, amenizando uma velha desvantagem do sistema operacional do Google em relação ao iOS. Nas primeiras semanas, a Samsung tem liberado atualizações com frequência, uma delas inclusive enquanto eu gravava esse review. Espero que esse ritmo continue. Nas câmeras, o Galaxy S21 traz as mesmas especificações do modelo passado. Mas a Samsung promete melhorias no software e novos modos de criação, como o visão do diretor, que filma com a câmera frontal e uma traseira ao mesmo tempo, permitindo alternar entre as lentes normal, ultrawide e telefoto durante a gravação. A câmera frontal tem 10 megapixels e não 40 megapixels como o Galaxy S21 Ultra, mas traz bons resultados. A definição é satisfatória, o desfoque de fundo convence e o modo de embelezamento está, por padrão, menos agressivo que nas gerações passadas. Também é possível escolher entre o modo claro, que deixa o rosto mais branco e rosado, e o natural, mas ao gosto do brasileiro. As diferenças são sutis, mas suficientes para que as selfies da Samsung agradem mais pessoas. O trio de câmeras traseiras é igualmente competente. A concorrência evoluiu e o Galaxy S21 não surpreende mais como alguns topos de linha anteriores da Samsung. Mas o novo smartphone faz tudo direito. A definição das fotos é ótima, o ruído é muito controlado, mesmo em condições ruins de iluminação e as cores têm aquele ganho na saturação que satisfaz os olhos, mas sem exageros. Tanto a lente ultrawide quanto a principal agradam pelo alcance dinâmico e pelo processamento acertado, que deixa as áreas de sombra bem expostas, sem estourar regiões mais iluminadas. O otimizador de cena pode atrapalhar os resultados de alguns casos, como fotografar comidas, já que ele tende a desfocar os cantos da imagem, mas o recurso pode ser ativado e desativado facilmente. Já a câmera teleobjetiva merece um pouco mais de atenção. Ela é a mesma do ano passado e é formada por um sensor de 64 megapixels e uma lente de cobertura f barra 2. Segundo a Samsung, a câmera tem zoom híbrido de três vezes, mas isso esconde uma informação técnica menos empolgante. A lente principal tem equivalência de 26 milímetros, enquanto a teleobjetiva é de 28 milímetros, o que na prática resulta em menos de 1,1 vezes de zoom ótico. Todo o resto resulta de um recorte por software da foto de 64 megapixels. Isso não necessariamente é um problema, mas tem as suas limitações. A principal é no modo noturno. Como é preciso fazer um zoom digital em uma situação em que já existe pouca informação, o resultado não costuma ser diferente de uma foto com definição prejudicada e aspecto de pintura a óleo, como se a lente estivesse suja. Em boas condições, no entanto, a teleobjetiva consegue capturar ótimos detalhes, como se tivesse mesmo um zoom ótico de três vezes. Também dá para brincar de tirar fotos em macro e até arriscar em chegar aos 10 vezes de zoom, que oferece uma definição suficiente para ninguém perceber nada de errado no seu Instagram. E de quebra, o sensor de 64 megapixels permite filmar em 8K a 24 fps e capturar imagens de altíssima definição em enquadramento padrão. Por dentro, o Galaxy S21 traz um novo processador Samsung Exynos 2100, acompanhado de 8 GB de RAM e modem 5G. Como esperado, a versão com Snapdragon da Qualcomm ficou restrita a alguns países, como os Estados Unidos. Salvo raras exceções, como o Galaxy Note 20 Ultra, que trouxe um chip ultrapassado, esse é um tema que eu considero supervalorizado por algumas bolhas de tecnologia. Não é o fim do mundo e, na prática, faz muito menos diferença do que parece. Também como esperado, o Galaxy S21 oferece excelente desempenho, com jogos rodando com gráficos no máximo e taxa de quadros constante. O único, porém, é que se o Galaxy S21 Ultra era esquentadinho, o Galaxy S21 consegue ir um pouco além. Mesmo com a esfriada no tempo em São Paulo, o modelo mais compacto ficou de cabeça quente com frequência, especialmente no canto superior esquerdo. Infelizmente, isso não foi o suficiente para causar alguma perda de desempenho notável. A remoção da entrada para microSD aconteceu em toda a linha Galaxy S21, mas afeta principalmente o modelo menor, que só é vendido na versão de 128 GB no Brasil. É uma capacidade suficiente para a maioria das pessoas, mas quem grava muitos vídeos ou por algum motivo ainda acumula filmes e músicas na memória do aparelho deve se atentar a esse detalhe se não quiser ter que ficar pagando arquivos. Já a bateria, que permanece com 4.000 mAh, entra na categoria satisfatória. No teste padrão de quarentena, com três horas de streaming na Netflix, uma hora de navegação e meia hora de Asphalt 9, sempre com brilho no máximo, 120 Hz e conectado ao Wi-Fi, a carga passou de 100% para 41%. O resultado é inferior ao iPhone 12 Pro e inferior também ao Galaxy Note 20 Ultra. No dia a dia, ele não chega a impressionar como o Galaxy S21 Ultra e pede tomada com uso mais intenso, mas não me deixou na mão, não. Agora, antes de falar se vale a pena ou não, deixo de contar do Tecnocast 180. A gente conversou sobre todo esse hype em cima do Clubhouse, nova rede social de áudios, que está dando o que falar. Mas será que tem motivo para tanto alarde? A gente bateu um papo com os comunicadores Jéssica Greco e Mark Itawill para discutir a novidade. Assine o Tecnocast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum programa. É difícil recomendar o Galaxy S21 como boa opção de topo de linha, mas o celular não é ruim, muito longe disso. As câmeras continuam excelentes, a tela ainda é uma das melhores do mercado e o desempenho não vai decepcionar ninguém. A interface bem resolvida e a promessa de atualizações de Android, um dos grandes trunfos recentes da Samsung, também contam pontos a favor. Agora, a sensação melancólica que permeou todo o review aconteceu porque o Galaxy S21 é um daqueles produtos com fama, origem e preço, nos quais eu aguardo melhorias técnicas significativas que sobem o nível do mercado inteiro. E a Samsung, até por fabricar a tecnologia, é especialista nisso. Muitos dos avanços em telas, câmeras e design surgiram primeiro em um Galaxy S. Dessa vez, no entanto, a empresa tirou o brilho de um de seus carros-chefe. Várias mudanças ou não mudanças fazem o Galaxy S21 parecer um smartphone premium de segunda classe. Aliás, se não fosse atualização no processador e a inclusão do 5G, o Galaxy S21 seria praticamente um downgrade do S20. Tanto é que a distorção de preços no lançamento, que faz o modelo novo ser R$ 2 mil mais caro que o antigo, não deixa nenhuma dúvida de que é melhor comprar um Galaxy S20 do que um S21 no momento em que o SQV é publicado, enquanto essa situação se mantiver. Considerando só o produto e ignorando qualquer contexto de mercado, sim, o Galaxy S21 é um smartphone excelente. Agora, sabendo de toda a história e comparando com o que a Samsung já entregou ano passado, em uma das linhas de celulares de maior sucesso da história, essa é a minha primeira decepção tecnológica de 2021. E esse foi o review do Galaxy S21, um celular topo de linha que hoje não vale a pena, mas que talvez, se você estiver assistindo no futuro, faça sentido, porque continua sendo uma das melhores opções. Se tiver alguma dúvida, comenta na comunidade.tecnoblog.net, aproveita e dá um joinha para ajudar outras pessoas a tomarem uma decisão de compra. Se achou ruim porque o review não foi positivo, pode dar deslike também. Eu sou o Paulo Heiga e fico por aqui, até a próxima, tchau!